O deputado do Texas, nos Estados Unidos, James Talarico, viralizou no Twitter após ser descoberto por internautas brasileiros. Nesta quarta-feira, 11, depois de ser avisado por seus assessores, que seu nome estava sendo mencionado em uma enxurrada de postes feitos por brasileiros, o político se manifestou. Como nós sabemos, aqui no Brasil, Talarico é uma gíria para a pessoa que fica com uma outra desejada ou até mesmo comprometida com um amigo. Mas James Talarico e seus assessores não sabiam disso. O político do Texas e sua equipe foram à luta para descobrir o significado de Talarico, enquanto gíria no Brasil e até nome de música. Zeca Pagodinho gravou uma música chamada Talarico, Ladrão de Mulher. Depois de descobrir a causa, Talarico, o político, entrou na brincadeira e mandou uma mensagem aos brasileiros. Olá Brasil, eu só estou fazendo boas políticas públicas aqui no Texas. Eu prometo que não vou roubar sua garota. Talarico, escreveu no Twitter. Além do aceno aos brasileiros, o deputado ainda explicou aos seus seguidores, na rede social, o significado da gíria. Aparentemente, Talarico é uma gíria brasileira para ladrão de mulher. Eu estou sendo comparado também a esse cantor pop brasileiro que tem a reputação de ser um Talarico, escreveu, referindo-se a uma notícia que citava Vitão e seu romance com Luísa Sonza. Depois, Talarico agradeceu aos internautas brasileiros, que lhe explicaram toda a história com seu nome e ainda postou o vídeo da música, de Zeca Pagodinho, que também mereceu agradecimento. Obrigado por tornar esse dia possível. Zeca Pagodinho Tchau, tchau, tchau.